Fala galera, beleza? O que que tá falando é o Mike e olha onde a gente tá pessoal. Primeira vez, opa, tem que me acostumar com esse controle. Primeira vez com o Dota 2 aqui, né? Eu... Eita porra. Ah, beleza. Eu esqueço que esse... Bom, ah, dá pra vir pelas setas também. Bom, eu vou nubar bastante aqui, pessoal. Eu não sei o que que tá rolando. Ele lembra bastante o League of Legends, né? Nossa, que barulho alto, velho. Eu vou ter que abaixar um pouco esse volume. Beleza. Para, porra! Tá, deixa eu... Deixa eu baixar aqui, senão, velho, eu não vou conseguir me concentrar em porra nenhuma. Baixa aqui. Tá. Ah, tá aparecendo meu microfone aqui, beleza? Baixa aqui. Aí, vamo lá. Eu não sei nem qual que é a usabilidade, nada. Tá. Ô, não tenho nada, velho. Sai de lá. Onde é que eu tô? Ah, eu sou esse aqui, né? Beleza. Olha isso. Puta, velho. Vou passar uma vergonha aqui. Ah, é tipo de defender a torre, no caso, né? Ataca, rapaz! Boa! Será que ele ataca sozinho? Acho que sim, hein? Vamo indo pra lá, então. Vamo lá, vamo lá. O cara tá parado, velho. Como assim? Ah, tá batendo sim, tá batendo. Beleza. Vamo derrubar essa porra aqui. Ah, dá pra deixar o cara batendo sozinho, né? Eita porra! Sai, 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 sai. Ih, velho. Vamo morrer aqui. Sai, 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 sai. Sai fora, cara. Putz, e agora minha vida tá ruim, cara? Ó, o bicho, o bicho fica querendo atacar sozinho. Ah, recuperou um pouco de vida. Bate, bate, porra. Bate, 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 porra. Ih, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Caralho. Eu não sei mexer nas habilidades, não sei nada. Peguei esse jogo aqui hoje de um site aí, que inclusive o... O Game Series, do canal Game Series, né? Que passou pra mim aí. Vamo ver aqui. Tá, deixa eu ver se tem alguma coisa de habilidade, essas coisas, porque eu tô perdidaço. Ah, tem aqui, ó. O que que ele fala? Ah, a habilidade não foi aprendida ainda. Certo, tem que upar, né? Opa, apareceu aqui, ó. Upgrade... Hum, interessante. Vamo, vamo, vamo. Tem que aprender a mexer direito com essa câmera, cara. Tá, eu tô aqui... Onde é que eu tô aqui? Porra. Nossa, eu tô lá longe, cara. Caralho. Eu vou fazer um cortezinho aqui, pessoal. A hora que eu estiver chegando lá na... Na... Na putaria lá, eu volto. Beleza, pessoal, eu tô chegando aqui já. Vamo, porra. Vamo batendo. Pô, eu perco muita vida, velho. Nossa Senhora. O que que eu tô fazendo aqui? Sai, 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 sai. Corre, 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 porra. Volta, volta. Ah, dá pra usar aqui, ó. Tá, ele tá falando que tem uma... Alguma coisa de sobre-ataque. Boa, rapaz. Bate, 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 porra. E morri de novo, velho. Putz... Bom, pessoal, é isso aí, né? Aprendendo e morrendo. Vamo lá. Deixa eu... Voltar aqui a câmera um pouco, que fica muito perto. Tá. O pau tá comendo solto aqui, galera. Vamo... Vamo lá, rapaz. Vamo lá, rapaz. Minha poder mátua. Boa. Vem, rapaz. Taca aí. Não, 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 não. Caralho, velho. Porra, não atacou. Tá, meu respawn vai ser em 3 segundos. Vou ter que dar um... Um... Um level up aqui. Um level up aqui. Não, não posso. Não, não posso. Seu botão está em ataque. Acredito. Tá, eu... Acho que só tô fazendo merda aqui. Não sei onde é que eu vejo... É... Quem que tá ganhando. Deixa eu ver aqui. É... Não tô ligado nisso aí. A gente vai ter que ir aprendendo. Mas o jogo é... Show de bola, velho. É... Achei ele mais interessante que o League of Legends. Apesar de ser bem parecido, né? Vamo lá. Tem que me acostumar ainda com essa câmera. Vamo lá. Por que ele não ataca do jeito que eu quero, velho? Ah... Sim. Boa! E esse aqui não posso usar? Bom... Vamo usar esse aqui mesmo. Haha, rapaz. Olha como eu perdi vida, velho. Rápido. Vamo recuar aqui um pouco pra poder usar a habilidade, né? Ih... Não tenho coisa. Bate, porra. Sai, volta, 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 senão vou morrer. Não... Ah... Não tem como fugir, velho. Tinha que usar alguma habilidade de proteção, né? Bom, vocês tão me vendo no bar desse jeito aqui, mas... Como já viram pelo título do vídeo, né? É minhas primeiras impressões, minha primeira jogatina. Opa, já tem um level up aqui. Vamo ver lá. Level up. Vamo jogar nesse aqui. E nesse aqui. Tá, agora eu posso usar o W também. Tá, quem aí jogar e puder me dar algumas dicas, eu agradeço. Deixar algum vídeo aí como resposta. Pra mim ir aprendendo, né? Não sei qual que é a melhor classe, qual que é o melhor jeito aí pra iniciante. Vamo lá. Ó os cara aqui, velho. Opa. Na verdade eu acho que esse aqui não são players, né? Esses aqui são alguma conjuração, alguma coisa assim. Beleza. Vai batendo, vai batendo. Vamo lá. Temos que derrubar isso aqui, velho. Porra, parece que eu não... Porra, parece que eu não... Ah, velho. Porra, me segue. Olha isso. Seja com ataca. Não é pra atacar, velho. Vem pra cá. Vem pra cá. Recupera um pouco dessa vida. Isso. Isso aqui o que que é? Ahn... Não sei o que que é isso aqui. Vamo lá, vamo lá. Boa. Boa. Boa, rapaziada. Ih, tá vindo ali, velho. Minha vida tá péssima. Bom, pelo menos dá pra gente jogar esse aqui de longe, né? Seja com ataca. 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 Será que tem que mover placar? Alguma coisa assim? Ah, tem um level up aqui, ó. Fazendo um R aqui. O que que é isso aqui? Não tem mana. Porra. Beleza. Tô chegando aqui já. Eu acho que vou colocar essas habilidades aqui em... Nos números, né? Eu tô acostumado aí... Pra quem me conhece sabe que eu tô acostumado... Opa! Ganhei um level up. Pera lá. Pra quem me acompanha aí sabe que eu tô acostumado com... O Diablo 3, né? Aí eu sempre alino nos números. No 1, no 2, no 3. Então vamo lá. Vamo ajudar os caras aqui. Esse R eu não sei o que que faz. Vamo lá. Eu morro. Eu morro. É, eu preciso de alguma... Alguma habilidade... Que proteja, né? Tomara que o som do jogo não tenha ficado tão alto, né? Senão ninguém tá me escutando nada. Beleza, cheguei aqui. Vamo lá. Toma, vagabundo. Ó mais um aqui. Pó, um level up. Sei lá. Qual que eu tô aumentando? Boa. Não, 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 não. Volta, 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 volta. Volta, volta, volta. Não, cara, não. Ah, é tipo um seguidor aqui, ó. Volta, meu amigo. Vai atacar aqui, porra. Vai lá. Ha! Que merda de passarinho, é? Pô, deu. Pô, deu. Morri. Eu vou... Pô, descer. Beleza, eu achei aqui esse bagulho aqui, esse shopping. Não sei o que que é isso aqui. Mas, vamo... Vamo... Vamo comprar tudo. Tudo que der aqui, né? Ahn... Sai lá, véi. Que merda é essa? Como é foda jogar um jogo que você não entende nada, cara. Tá, eu vou comprar uns... Os bagulho que der... Mais barato aqui, ó. Movimento... Movimentação... Ih, já tem inimigo aqui, porra. Ah, olha isso, velho. Sem chance. Ainda bem que o carinha me ajudou ali, porque senão... Já era. Os caras tão chegando muito perto. Starting items. Tá, isso aqui acho que são os itens que eu tô, né? Seu antigo está sob ataque. Porra, a hora que eu... Ih, já era. Isso que... Era isso que eu ia falar a hora que eu... Fosse comprar alguma coisa e acabar a partida. Mas foi isso aí, pessoal. Vocês podem ver aí que eu nubei pra caralho, né? Não fiz merda nenhuma no jogo. Mas é isso aí. Essa foi minha primeira partida aqui no Nota 2. Espero que vocês tenham gostado. E quem puder me dar uma mão aí, eu agradeço. Deixe aí nos comentários. Ou deixe aí uma mensagem privada aí no YouTube, beleza? Então, valeu. Até a próxima. Fui!